A Cervinha chegou e é só alegria, graças a Deus! Péras e peixes com nuvens vestidas, toco a punhada sobre o dragão, fecho as janelas do vizinho, cantando em forma de oração! Alô, Serrinha! Boa sorte! O império se dá no chão e no toque do seu avô, vem se lembrar no carnaval, com fé, grande proteção, a Nossa Senhora! O Pantanal, o império se dá no chão e no toque do seu avô, vem se lembrar no carnaval, com fé, grande proteção, a Nossa Senhora! Alô, Serrinha! O império se dá no chão e no toque do seu avô, vem se lembrar no carnaval, com fé, grande proteção, a Nossa Senhora! O Pantanal, o império se dá no chão e no toque do seu avô, vem se lembrar no carnaval, com fé, grande proteção, a Nossa Senhora! O Pantanal, a sua janela, a sua janela, a sua janela para o sol, liberto palavras, não faz de conta, o nada é interno, se quer sentir o cheiro, meu final é maior, com fé, grande proteção, a Nossa Senhora! O fascinante da imaginação Boa, voa, 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 passarinho No infinito que descansa Branco de graça é paz, iluminura no céu Lava, guernardo e o puleiro chapéu Boa, voa, voa, passarinho No infinito que descansa Branco de graça é paz, iluminura no céu Lava, guernardo e o puleiro chapéu A fresta entra aberta ao ar, revela a magia É isso aí, é isso aí, é isso aí Vamos viver, vamos viver O sol, o sol, o sol O sol se põe um pantanel a festar Que eu não vou voar no posto de chuva Teras e peixe maluco Que maravilha, que maravilha Quanto foi a dação de marão O império cerrado chegou E no toque do céu Vem celebrar no carnaval Tá o show, tá o show, tá o show Com fé, é de proteção A Nossa Senhora do Pantanão O império cerrado chegou E no toque do céu O império cerrado chegou Chegando Vem celebrar no carnaval Vamos lá, vamos lá Com fé, é de proteção A Nossa Senhora do Pantanão Eu abro Abro a janela para o sol Essa janela está tensa para o campeonato do império cerrado O nada nem vento O silêncio me põe O meu quintal é maior do que o mundo Mativos do muro feitiço Vamos embora na harmonia Vamos embora na harmonia Que costura, minha harmonia Que costura Maravilha, maravilha Maravilha Sou quase rão Universo fascinante A imaginação Boa, boa, vamos voar, passarinho, no infinito, quem fez criança, branco de garça é paz, que é uma minura do céu, a valerar do guerreiro chapéu, boa, boa, passarinho, no infinito, quem fez criança, branco de garça é paz, que é uma minura do céu, a valerar do guerreiro chapéu, A fresta entreaberta ao arremol, revela a magia que é viver, o tempo entendi que poesia, nada explica, não quer descrever, o sol se põe, o pantaneiro a pescar, viola o som do voar, gosto de chuvar, feras e peixes, como três festivas, como boiadas, o Bernadão, A nossa regra, a nossa regra, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, o império será um chão, e no toque do seu amor, vem celebrar o carnaval, O pé é de proteção a Nossa Senhora do Quantanau O império cerrado chegou e no toque do seu amor Vem se lembrar do carnaval O pé é de proteção a Nossa Senhora do Quantanau O império cerrado chegou e no toque do seu amor Vem se lembrar do carnaval O pé é de proteção a Nossa Senhora do Quantanau É só alegria! Ô, sorte!